Música Glória a Deus Tomá-los e exaltá-los Amém do Senhor Já nos temos as raças Nós gostávamos Para fazer afeições E E nada Falaram para os líderes Total Apavoros Como diz aí Rapaziada Sempre estava em choque Porque A gente não tinha O conhecimento De um Deus vivo De um Deus poderoso De um Deus que Transforma, salva Que muda Que nos tira De qualquer situação As igrejas E No desespero A gente vai buscar Soluções E algumas pontes Que não Não nos dão resultado Mas graças a Deus Estou diante de um povo Que pela misericórdia Do Deus vivo For alcançado Amém? E diante de um povo Que pela misericórdia Do Deus vivo Ainda Vai ser alcançado E que resta E que resta Dois Que está sempre alcançado Pelo som Que está saindo Nessas caixas Você precisa saber Na sua casa Que tem um Deus Que ele muda Tem um Deus Que te ama E está o tempo inteiro De braços abertos Para mudar A situação Da sua vida Ou seja Pra se dar a vida E virem a cumprência Amém? Então vamos ao bom O nome do Senhor Nosso autor E consumador É a nossa fé Jesus Já passei por abrisões E por dificuldade Falei por vários nomes E na base a todo Falei por Maria Por Jorge Tomé Clarei por lá Para respirar E por Jesus É Que confiou Que o meu amor Ele veio ao socorrer A luz desse nome Eu ensinei a luz Que na palavra Tu é Jesus Que é maravilhoso E você pode ver Que esse nome É Onde Eu já passei Já passei por abrisões Que o meu amor Amém. 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 Amém.